O que é a teoria e a prática? O que é que agora me interessa? E que tem a ver com essa investigação? Pelo caminho, vou falando também de outras partes do meu trabalho que obviamente principalmente a parte mais da prática, a parte mais artística, que obviamente é o sítio onde é a área de experimentação ou a área que traz todas as perguntas e que faz então significado, sim, e que dá significado depois a todo o questionamento e toda a investigação. Portanto, a performance audiovisual ao vivo tem aqui uma imagem, a imagem do trabalho meu que se chama Refractive Composition for Live Sound and Image in Two Parts. E vão ver várias imagens, eu trouxe este trabalho e vou usá-lo como exemplo ao longo da apresentação. É um trabalho que foi apresentado em Nova Iorque em 19 dezembro de 2013. Portanto, a performance audiovisual ao vivo trata-se de trabalho de manipulação de som à imagem em tempo real, ou seja, em que estão os artistas e está também o público. As narrativas são não-lineares no sentido em que se usam várias técnicas, não só no som, como também na imagem, de repetição de efeitos. A tecnologia é extremamente importante. A tecnologia que usamos hoje não precisa ser toda digital, pode ser também analógica, mas toda ela tem muito a ver, até a própria prática em si, como a conhecemos, tem muito a ver com as tecnologias, por exemplo, utilizadas na televisão, para o ao vivo na televisão. E depois, é um conjunto de práticas, o que eu chamo de performance audiovisual ao vivo, é um conjunto de práticas intermédia, não no sentido em que se manipula som e imagem, mas no sentido em que cada projeto depois se relaciona com várias outras práticas artísticas e áreas do conhecimento. Entre essas, as práticas que estão englobadas dentro da definição performance audiovisual ao vivo. São, por exemplo, o Live Cinema, que é o mais atual, o VJ, que também é bastante atual, o Expanded Cinema, que já tem uma componente histórica, o Visual Music, que também tem uma componente histórica, e outros nomes que eventualmente possam conhecer, os slideshows, por exemplo. A identidade. Este é um tema que está presente no meu trabalho, desde que comecei com a performance, em 2004, depois de mostrado. Esta é uma fotografia, então, da mesma performance. Está o Ben Owen, à esquerda, que quase não veio, mas vem a luzinha do computador. Está a Andrea Parkins, ao meio. E estou eu, então, do lado esquerdo. A ideia da identidade interessa-me primeiramente, ou começou-me a interessar primeiramente, em termos pessoais, porque eu usava várias pessoas para fazer o meu trabalho. Algumas mais que tendiam mais para o lado musical, outras que tendiam mais para o lado de escrita, e outras que tendiam mais para o lado mais videográfico da imagem. Portanto, estamos a falar, eu sempre fiz performance com a Ana Carvalho, mas fazia muitas vezes com a Magenta Interior, com a Madame Ninho, e outras. Umas mais momentâneas e outras muito mais, pronto, que tinham realmente uma biografia, e que eram completamente afastadas, eram afastadas entre si. A experimentação, portanto, com a identidade, tenta aperceber também de que forma é que se podia levar mais longe o quem eu sou, e também é uma forma de me compreender, mas também o levai não só ao trabalho colaborativo, que desenvolvo com... Eu não faço música, estou trabalhando sempre com alguém que faz música, que faz a parte mais tecnológica, quando se trata de sensores e outro equipamento, mas ela torna-se mais coletiva ainda, no sentido de construir, caminhou no sentido de construir uma comunidade, quando comecei a desenvolver, em conjunto com o Brandon Byrne, o projeto VJ Theory. Esta era uma plataforma na altura, nós estamos a falar de 2005, a encontrarmos um conjunto de pessoas, entre alunos e professores, que tinham um problema em comum. definirem em termos teóricos e encontrarem evidência desses termos teóricos que estavam à procura e que não conseguiam definir, para, de certa forma, compreender a sua prática artística. E, do lado dos alunos, porque queriam falar e queriam desenvolver, dentro do contexto dos seus cursos, queriam desenvolver trabalho, muitos deles como VJs, por exemplo, mas outros deles também como dentro do Live Cinema, e da parte dos professores, como investigadores, mas também como professores, ou seja, para acompanhar o trabalho dos alunos. Daí, termos desenvolvido a plataforma, publicávamos online, desenvolvemos vários trabalhos colaborativos, aqueles small projects, assim, mais ou menos, a meio. São projetos em que nós convidávamos os nossos colaboradores e a comunidade, em geral, através de mailing lists. Nós convidávamos as pessoas, então, a participar e a pensar junto, e a trabalhar junto sobre vários assuntos. de todos eles resultaram duas saídas, um DVD, que eu não trouxe o exemplo, porque não consegui, não sabia onde estava a fotografia, já não tenho sequer uma cópia, e este livro, que é o VJM Theory, que resulta, é um livro que resulta, então, no processo colaborativo, ou seja, em que nós tínhamos um conjunto de pessoas convidadas e dividimos o livro, o que seria o livro, em três partes, cada uma estava a destritar um blog, havia, portanto, os colaboradores regulares que escreviam durante um período de um mês e depois havia as outras pessoas, mais uma vez, que entravam em contato connosco, através da nossa mailing list, mas através também de outras mailing list e que podiam participar e falar da sua opinião sobre e construir também um lado teórico de uma prática que não tinha o seu lado teórico na altura. Portanto, e agora eu chego aqui no final de 2009, o VJM Theory ficou armazenado como o arquivo e então comecei a fazer, mais ou menos na mesma altura, o doutoramento. Já o terminei e o título, acho que, pronto, deixei aqui bem grandinho que era, porque, pronto, porque explica exatamente aquilo de que eu vou falar a seguir, que é a materialidade do efêmero, ou seja, tratando-se do efêmero, como é que nós também tratamos ou como é que nós trabalhamos o efêmero em relação com a materialidade, porque ele sempre foi assim, desde o trabalho, pelo menos um artista que eu acho muito importante para compreender a performance e a sua materialidade, é o Alan Campreau, e ele sempre trabalhou, muitas vezes, retirando completamente o documento da performance e outras vezes dando-lhe até um sentido especulativo, ou seja, o próprio documento também como prática artística. A identidade da performance audiovisual ao vivo, no sentido em que, realmente, nós construímos identidade, e vão ver que mais tarde eu vou chegar também aí, ou seja, o papel ativo do próprio artista como construtor da identidade da comunidade, a sua, obviamente, mas da comunidade e da prática. a possibilidade da documentação e a construção da memória, ou seja, contribuir, de certa forma, ou a minha perspectiva é que, através dos documentos, nós deixamos legado para que, para que se possa construir memória. Não me interessa tanto o arquivo no sentido de preservação dessa memória, mas me interessa uma construção, até como parte de um processo criativo. portanto, esta agora é a partitura que está relacionada com a performance, ou seja, existe um vídeo, mas provavelmente não vou ter tempo para vos mostrar, mas tenho aí, se for. Mas, mas o vídeo é sempre uma forma quase evidente, por defeito, de documentar uma performance audiovisual. ela dá-nos, o vídeo dá-nos uma perspectiva, mas não nos dá realmente algo que falta, ou, aliás, sim, não nos dá algo que falta, há algo mais como comentar que é a perspectiva do artista sobre a sua obra, dá-nos o resultado final, aquilo que nós podemos ver sempre aquém daquilo que realmente é, porque a presença também, obviamente, numa performance é tão fundamental quanto a presença do artista. portanto, agora chegamos então ao Ephemeral Expanded que é um projeto que explora as potencialidades de dar evidência ao contexto atual e contribuindo para a construção da memória. Portanto, trabalha esta relação entre o efêmero e o documento. é um contributo para a interdisciplinaridade, ou seja, procura relações com várias práticas, daí a partitura, porque já é, em si, uma relação que eu estabeleço porque fui pesquisar a composição musical e música e a composição visual para a música, tentar trazer também daí. Uma coisa que eu gostaria de explorar também era, por exemplo, a composição para dança, que por acaso foi uma coisa que até ao momento ainda não tive a oportunidade de fazer, mas algo que vou deixar também para fazer futuramente. Por isso, para além de todas estas relações que já começaram com o doutoramento, participar da construção de redes, de colaborações, ou seja, construir esta ideia de comunidade. Ela já existe, não é? Mas participar e construir, fazer parte da construção desta ideia de comunidade. Vou passar a metodologia à frente para chegar aos resultados finais que já estão mais ou menos, ou seja, neste momento eu não tenho propriamente o resultado que tenho a seguir, ou seja, coisas que já se prevêm no futuro. Este diórico visual breakthrough é uma apresentação que vai ser efetuada no Soundframe, é um texto colaborativo que vai resultar dessa tal apresentação, desse encontro destes artistas e teóricos, a maior parte por acaso não é artista, que sou eu, a Cornelia Lund e a Eva Fischer, diretora do festival, o Gabriel Menotti e o Adina May, são, o Adina May é realmente artista, o Gabriel Lund é um teórico do Live Cinema, cada um de nós representa uma área, ou seja, eu trabalho a parte da performance audiovisual ao vivo, a Cornelia Lund trabalha a parte do Visual Music, a Eva Fischer, do VJ, o Gabriel Menotti do Live Cinema e o Adina May do Expanded Cinema, cada um de nós trabalhando uma área em específica vai tentar construir um conjunto de significados ou fazer sentido a todo este panorama das artes performativas com som e imagem. Portanto, vamos ter uma apresentação no Soundframe e depois vamos ter então um livro que irá sair. depois também lá para Maio se tudo correr bem haverá então a plataforma online com os resultados, não com a apresentação do próprio projeto e para terminar uma publicação que já está muito atrasada. Este é um trabalho que não é uma composição minha, é um trabalho do Navel Cassidy, é um artista que trabalha com objetos e faz também partitura. É muito complicado, eu achei muito complicado mesmo durante o doutoramento e continuo a achar complicado encontrar performas que fazem partituras, mas por acaso esta até acaba por ser uma partitura bastante interessante que eu acho muito curiosa e é uma das minhas favoritas de aí ter trazido. A publicação resulta ou sim, é resultado de uma apresentação que foi feita com um conjunto de artistas também sobre a composição ou de que forma é que eles entendiam composição e partitura. Pronto, e é isto. Muito obrigada. 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 Obrigada.